Música Agradeço a Deus esse momento daqui e as próximas, se Deus quiser, eu puder aqui estar no colchão Música Estamos aqui num passeio aqui ecológico, a cavalo, aí patrocinado também pela Prefeitura Municipal de Natuba Meus agradecimentos ao Prefeito Nizinho, oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, os amantes do cavalo, as pessoas que gostam de animais, participar desse passeio Música Nossa gratidão e nosso agradecimento ao Prefeito Nizinho, a todo o secretariado, queria falar em nome da secretária Thais, o secretário Guilherme Viana, a todos os secretários Minha gratidão a vocês por nos ajudar a fazer esse evento, minha gratidão ao professor Heraldo, a professora Erineide, que estão sempre ajudando a gente aí, a toda vaquerante A minha amiga Edivan, que está sempre pegado com a gente Uma mulher tão linda, rodeio de passarela, que por mais que eu tentasse, não tira dos olhos dela Vai vir muitas coisas melhores para a nossa cidade, porque junto com o Prefeito e todos vocês ajudando, a gente está querendo melhorar o comércio, a nossa cidade, o turismo, a todo mundo ganha com isso Eu saí em desparada, chegando em meu caminhão, toda mãe troquei de roupa, vindo em sua direção Chegando na arquibancada, ela não estava mais